Ok, pessoal, é o seguinte. Cadê o busão? Aqui, ó. Todo mundo do chat entre no ônibus. Eu vou pegar aqui, ó. Ele na cor preta. Pra ser o que, né, mano? Vascaíno. Todo mundo entra agora! Exclamação, entrar. Porque vocês estão prestes a entrar no ônibus mais maluco que existe. 1,50 passagem, tá caro? Seja o que Deus quiser. Eu só vou largar, mano. Eu só vou largar o bichão só pra ir, mano. Só fui. Só fui. Calma. Eu acho que não vai ser dessa vez. É, vocês sobreviveram. Calma, tamo... Tá tudo sob controle. Tá tudo sob controle. É o caminho mesmo da escola. Tá só... Caralho, calma. É o caminho assim mesmo da escola. Só dei uma achatadinha no ônibus, mas tá de boa. A escola é bem... É bem ali na montanha. Calma, calma, calma. Segura, 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 segura. Segura, bichinho. Calma. Mas ele tá funcionando ainda. Ô, motorista, pode correr. Que a quinta série não tem medo de morrer. Que a quinta série... Não tem medo de nada, mano. Agora vai, hein. E já quebrou os bagulho ali atrás. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Ai. Nossa senhora. Ai. Caralho. Um amassadão do lado dele. Ai. Já era. Já até parou de funcionar. O motorzinho querendo fugir. Mano, ó o volante. O volante tremendo. Caralho. O volante tá tremendo muito. Eu tô com medo. Alguém sobreviveu disso aqui, mano? Alguém do chat... Vai contar a história desse rolê? Só quem pulou da janela antes de cair do penhasco, mano. Conseguiu. Só foi. Só foi. Eita porra. Caralho. Nossa. Caiu uma roda. Caralho. Caralho. Não. Não. Não sobrou nada, mano. Não sobrou nada do bichinho. Da ré. Aqui, ó. Dando a ré ainda. Ainda tá funcionando, mano. Olha a rodinha ali na frente. Bora fazer uma entrega lá no... Lá no comecinho do morro. Eita. Fudeu. Fudeu. Nossa. Vamos assim, mano. Assim vai bater menos. Vai, 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 vai. Eita porra. Abriu. Eita. Eita, caralho. Eita, bateu. Rodou. Já perdeu duas rodinhas. Mas se tiver duas rodas atrás, tá de boa porque não dá pra andar. É. Quem tava esperando alguma coisa do Sedex?